Pessoal, Oswaldo Cruz, Rodovia Oswaldo Cruz, uma chuva daquelas, meu Deus, tá louco? Chuva forte? Tamo aí, vindo, tamo aqui na maciota da manha, devagar tá me precisando parar, mas tem muita água na pista. Muita água na pista, não só. Devagar, aqui é ruim de parar, tem muita árvore. Eu nunca fui parar em chuva. Tá bom, tá dando uma amenizada. Mas passei apurado lá atrás, aqui não deu pra ligar a câmera. Chuva de vento. Estou no galho pra todo lado, né, graças a Deus. Não pegou, né. É, tá cheio de galho aqui, ó. Tem que ficar esperto. Chava 30km pra chegar. Se você quiser viajar, deixando a gente que tá de lado. Legal, daqui a pouco eu raporto descendo a serra. Não deixa eu partir. Tá bom então,ерт? Tá bom. Tá bom, Lukas? Gostou do Rio de Janeiro. Agora você vai para a cabeça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.